Fica comigo, meu mel Tio adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje estou trazendo para vocês a videoaula da música Meu Mel Música do Zé Vaqueiro Uma regravação que ficou muito legal Uma versão atual de agora Ficou bem legal e fácil de aprender Muito fácil, tá bom? Então vamos a videoaula de hoje Videoaula desta música Feita aqui no tom de Lá Maior Original do Zé Vaqueiro O timbre que eu estou usando aqui Um acordeão Sampleado Mas pode usar no teclado também Também tem o sample aí E ritmo Eu usei aqui ritmos dos barrões A pisadinha Fica Dá uma pequena diferença Do ritmo do Zé Vaqueiro O Zé Vaqueiro tem uma batida um pouco diferente Mas tranquilo Ficou bem legal Começa aqui então A repetição Novamente Bem tranquilo Duas vezes igual E aí ele está cantando Mão esquerda aqui é o Lá Mi Fá sustindo o menor E o Ré Então vamos lá Mi Fá sustindo o menor E vem para o Ré Aí repete E aí entra cantando Aí Seguindo esses acordes aí Sempre esses acordes O Lá O Mi O Ré Fá sustindo o menor São esses acordes Que você usa aqui na música É bem tranquilo É só seguir o passo a passo Que dá para aprender bem legal Fica show de bola Dá para aprender legal Ok? Então essa é a videoaula de hoje Fica show de bola